A motocicleta foi recuperada no início da noite de ontem por volta das 18 horas e 10 minutos na parada do Bom Jesus pela guarnição da Polícia Militar do município de Lima Campos. Ela foi trazida aqui para o pátio da 14ª Delegacia de Polícia Civil aqui da cidade de Pedreiras. E você pode observar que ela está bastante danificada, principalmente a parte da frente aqui da motocicleta onde fica o farol e também o painel. Ela está sem a placa de identificação, mas os policiais descobriram através do sistema InfoSeg que ela tem registro de roubo-furto e é oriunda da cidade de Barra do Corda. A Polícia Militar agora trabalha para capturar o indivíduo que deixou a motocicleta na parada do Bom Jesus e é um indivíduo muito conhecido aqui da cidade de Pedreiras. E a Polícia Militar também está suspeitando que esta motocicleta foi utilizada para a prática de um assalto na última quinta-feira a um estabelecimento comercial na Avenida Coronel Manuel Inácio, em Trisidela do Vale. Na ocasião, foi subtraído da vítima do proprietário desse estabelecimento comercial um cordão de ouro e um aparelho celular. Mas agora também a Polícia Civil vai trabalhar para localizar o verdadeiro proprietário da motocicleta e fazer a devolução.